AgroNosso de cada dia, uma parceria da Band News FM com o canal Terra Viva. Otávio Sesc Jr., Otavinho, toda terça e toda sexta com a gente aqui no Band News FM em alta frequência. Fala, Otavinho! Oi, Fábio e amigos Band News FM. Obrigado aí. Hoje, ampliando um pouquinho o leque, vou tentar ser breve. Como todos sabem, hoje foi anunciado o Prêmio Nobel da Paz concedido ao Programa de Alimentos da ONU. Um programa importante que visa uma melhor distribuição de alimentos para as populações carentes do mundo e que atinge a África, extremos da Ásia, também da América Latina, enfim, o mundo todo. No início da semana, nós tivemos um Nobel de Química e ele foi otorgado a duas cientistas, a francesa é Emanuele Charpentier e a americana é a Jennifer Doudna. E essas cientistas desenvolveram uma ferramenta de edição genética. Aparecem duas coisas sem relação, mas não são. Estão aí conectadas e juntas com a preocupação mundial da produção de alimentos para a subsistência da espécie humana e também da espécie animal. E esse tal de CRISPR é um negócio interessante, porque ele vai mexer num gene, entendeu, da cadeia de genes que você tem, né? Ele é como se fosse um alvo bem preciso e ele pode entrar num determinado gene da cadeia genética e lá ele vai fazer uma incisão precisa naquilo que precisa ser resolvido. E como o Brasil é fantástico e está sempre evoluindo e na frente das pesquisas, a Embrapa já utiliza pesquisas nesse sentido, com cana-de-açúcar, algodão e milho. Portanto, a genética de ponta mundial está presente também, a biotecnologia está presente com as melhores e mais recentes ferramentas também nos produtos da Embrapa, que é a nossa empresa brasileira que pesquisa agropecuária e é o Brasil vendendo tecnologia agrícola, tecnologia pecuária para o mundo produzir alimentos, além de produzir os alimentos aqui para o Brasil. Obrigado para vocês pela audiência, um bom final de semana, bom feriado segunda-feira e até sexta-feira, Flávio. Tchau!